Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, tudo bem com vocês galera? Beleza? Hoje eu tô aqui pra trazer um drible muito bacana pra vocês aí, hoje eu vou fazer esse drible aqui na garagem, né? Por causa dessa pandemia aí, mas dá pra fazer belezinha e dá pra você treinar aí, tá certo? Antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente chegar a um milhão, fechou? Beleza? Então bora pro vídeo aí, hein? Vamos lá! Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui desse drible que é muito bacana de fazer. A gente vai fazer ele em quatro passos, tá certo? Simplesinho, que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar aí. Vou fazer mais longe, depois faço pertinho pra vocês poderem pegar certinho como é que funciona. Então o primeiro passo vai ser uma penteada, vou fazer uma penteada na minha frente. Primeiro passo, ó, um, beleza? Beleza? Segundo, eu vou fazer uma pedalada pra dentro, pra deixar essa bola passar, ó, ó, certo? No meio da minha perna. Então, ó, um, dois. Seria isso. De novo, um, dois. E o terceiro agora, eu vou fazer esse movimento pra dar uma travada na bola, certo? Então seria isso, ó, um, dois, três. Beleza? De novo, vamos lá, ó. Aqui, ó, um, dois, três. Seria esse. O quatro. Quando eu dou essa travada aqui, ó, eu bato com o outro pé pra essa bola seguir reto. Então seria aqui, ó, um, dois, três, quatro. Ao mesmo tempo. Entendeu? Então, ó, vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Pra essa bola poder seguir. Beleza? Lembrando que essa travada aqui, ó, essa travada aqui, ela não pode ser muito forte. Senão você manda essa bola longe. Essa travada tem que ser curta pra você bater o outro pé e a bola seguir, certo? Então funcionando assim, ó. Você faz um, dois, três e bate com o outro pé pra você poder continuar o drible. Como se você fosse dar, ó, um, dois, três e corta, seguindo pra frente. Entendeu? A intenção do adversário, quando você faz assim, ó, é você vir aqui pro meio. Mas aí, automaticamente, você bate continuando, tá certo? E enganando o adversário. Vou fazer mais uma vez, ó. Um, dois, três e aí, continua pra fazer. Mostra aqui pertinho pra mim, por favor. Ó, só no pé. Um, dois, três e bateu. A bola continua. E a bola continua, tá certo? E aí, a gente termina o drible, tá certo? Vou fazer uns exemplos aqui pra vocês poderem acompanhar direitinho, fechou? Então, bora lá, hein? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Dribble é muito fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, fechou? Beleza? Então, fica com Deus. Um abraço e fui! Valeu!